Olá, mestre Alva aqui estou aí para lhe apresentar e lhe mostrar uma gaita aí, uma escala, como vocês estão vendo aí 80 abaixo, uma gaitinha que está tranquila aí, para você que quer iniciar aí, não quer gastar, investir o valor alto, uma gaitinha que dá para ser usada aí tranquilamente, sem nada gostido. A alça está, ela é só um visual assim, mas uma alça em couro aqui que está tranquila, bastante uso, como você disse, surrada, e as presilhas aqui, as duas presilhas, presilha embaixo também aqui para fazer, para prender, prendedor de folha, que chama isso aqui, os prendedores de folha, 4 registros, 2 funcionando. Já vamos ver, e o estado dela aí, a alça aqui também, mão esquerda, os pezinhos, tudo quanto aqui, a montana, funcionando direitinho aqui para você fazer a regulagem, então está aí. E uma gaita, folhinho firme, então, para quem quer uma gaita, como se diz na gira, baratinha, porque está com essa aí, e firme do folha, não está vazando, e aqui que ela está aqui no macro, depois ela dá esse som aqui, e aqui volta o master, e ela está aqui. Então está aí, uma gaita, escala, minha marca, uma escala, são gaitas que foram fabricadas em Beto Gonçalves, o pessoal da Todesquina, ela vem de uma linha de material aí, que usava na Todesquina, e usava na escala, então, as partes internas, inclusive, é igual, essa aqui é igual às primeiras Todesquina que saiu. Então, o mesmo pessoal da Todesquina que criou a escala, o motivo dele, que a Todesquina é um som de brilho, vamos dizer, a escala é um som, como dá para ver, essa aqui é um som mais fechado, um som mais, mais fanho, assim, não é um som de brilho que tem a Todesquina, então, quer dizer, 80 abaixo, e tamanho grande aqui do teclado, 22 teclas, então, o teclado completo com 22 teclas, branco e 15 e 3, na verdade, são 37 teclas. Aí, acredito que é um instrumento bacana aqui, que dá para vocês, aquele que se interessar, entrar em contato com a Portela, instrumentos musicais, aí, a gente faz qualquer negócio, aí, temos vendas através do cartão, dá para parcelar, dá para financiar, vocês vão receber valores, foto, aí, através da rede social, aí, vai ser lançado, e... Tá aqui, vou fazer um videozinho separado, aí, para... Beleza, até então! Beleza, até então! Beleza, até então!